Vendador de Lujo Eu cantei para você bailar, bala que bala que bala balancear Eu cantei para você bailar, bala que bala que bala balancear Garruxo do Sartes Garruxo do Sartes Bala que bala que bala balancear Eu cantei para você bailar, bala que bala que bala balancear Vendador de Lujo Garruxo do Sartes Eu cantei para você bailar, bala que bala que bala balancear Garruxo do Sartes Eu cantei para você bailar, bala que bala que bala balancear Música Beiratão de Lujo É com Sartes do Gaúcho Música Música